Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida até curiosa que apareceu no canal, né? Muita gente me perguntou qual computador, qual notebook eu gostei mais, do Galaxy Book 360, Book 3 360 ou Galaxy Book 3 Ultra. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho do meu ponto de vista em qual atividade eu acho que cada um se encaixou melhor para tentar ajudar quem está com esse tipo de dúvida, né? Se eu gasto um pouco mais e vou para um computador maior, mais completo, com placa de vídeo dedicada ou eu tento gastar menos, pego um mais portátil que funciona com uma caneta e de repente traz uma flexibilidade de uso bem interessante para o dia a dia. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então estou aqui com o Ultra em mãos. Ele ainda não foi embora, ainda está por aqui. E vou comentar um pouquinho sobre a experiência de uso dele e do Book 3 360. Bom, primeira coisa, gente, são equipamentos completamente diferentes, tá? Eu acho que esse equipamento, o Book 3 Ultra, ele é mais indicado para quem realmente vai trabalhar com uma edição mais pesada, vai trabalhar com arquivos mais pesados de áudio, de vídeo e de imagem. Então, esse computador ainda, o interessante é que ele ainda comporta games pesados. E mesmo assim, olha, ele é super fino e super leve, tá? Mas aquela história, é um computador grande, é um computador com uma tela de 16 polegadas. Então, usando esse equipamento aqui, o que foi legal? Ele deu conta de editar os vídeos, até porque ele tem uma placa dedicada de vídeo, tá? Então ele conseguiu editar muito mais rápido do que o Book 3 360, tá? Tem uma tela muito melhor, muito mais bonita, tem mais memória RAM, tem mais SSD. É uma máquina muito mais completa. Consegui jogar aqui nessa máquina, coisa que é muito mais complicado com o Book 360. Mas, o que que acontece? Aqui, eu me senti mais produtivo, mas é uma máquina muito mais cara. É, pelo menos o dobro, depende de onde você vai comprar, mas pelo menos o dobro, pode chegar até quase 3 vezes, dependendo de onde você comprar. Então, é uma máquina cara. E é uma máquina que não é tão portátil. Apesar de ser leve, de ser bem fina, ela não é tão portátil quanto o Book 360. O Book 360, o que que eu achei? Foi uma máquina bem mais agradável de carregar, bem mais leve, só que assim, pra editar vídeo foi muito mais sofrido. E também, para jogar, não dava pra jogar como eu joguei aqui, não tem comparação. Aqui, eu consigo até jogar sem ligar a máquina na tomada, tá? Então, é uma máquina muito mais potente e o tamanho da tela é muito mais agradável. Agora, aonde que o 360, na minha opinião, o Book 360 brilha? Ele é uma máquina, é um notebook mais compacto, menorzinho. Você consegue levar mais facilmente pra qualquer lugar, tá? Tem uma diferença importante, né, no tamanho, é significativa. E a tela virando ali, girando os 360, ainda mais no meu caso, que tenho aqui o Galaxy S23 Ultra. Eu posso aproveitar a caneta e usar pra fazer edições, pra fazer, escrever notas, pra editar uma imagem, uma foto, um vídeo, mais leve, obviamente. Então, dá pra fazer muita coisa com a caneta. Então, pensando em quem quer levar pra faculdade, pra algum curso, ou levar pra uma reunião, pra tomar nota do que tá acontecendo e tal, é uma máquina mais confortável. Ela é mais leve, ela é menor, ela é compatível com a caneta, então, ela acaba sendo mais interessante. Agora, quem quer trabalhar mais pesado, tem que vir pra uma máquina como essa. Ou jogar até. Ela não é uma máquina gamer. Ó, até aqui sempre, né, dependendo do modo, eu devo estar no modo de economia de energia, então ele acaba, vamos ver se melhora, ele acaba engasgando um pouquinho na saída. Acho que tava no modo silencioso. Ó, eu já mudei o modo, já tá mais interessante o desempenho, já tá mais liso. Mas, assim, não é uma máquina gamer, mas é uma máquina que ela vai muito bem pra jogo, tá? Aqui eu tô só batendo papo com vocês, e não tô com ela na tomada, tô só conversando, mas é mais pra ter uma ideia do que ela é capaz de fazer. Já fiz testes com essa máquina, né, com esse mesmo jogo, mais ligado na tomada, no modo alto desempenho. A ventoinha, obviamente, ela vai pintar, ela vai ficar mais presente, mas nem perto de outras máquinas gamers aí que eu testei no passado. Ela é uma máquina bem silenciosa, mas, assim, é uma máquina que aguenta muito mais o tranco do que o Book 360. Só que vai ser mais cara, vai ser mais pesada, vai precisar de uma mochila maior, tá? E, além disso, ela não vai dar conta, né, de você usar uma caneta, de você fazer as suas anotações. Ela não vai dar conta dessa parte, vamos dizer, mais tablet que esse tipo de máquina, o Book 360, consegue te entregar. Então, é aquela história, cada máquina tem a sua finalidade. No meu ponto de vista, assim, se fosse pra escolher, se eu pudesse, se tivesse o dinheiro que fosse, tá? Se o dinheiro não fosse problema. E eu tivesse que escolher entre uma das duas, eu escolheria o Book 3 Ultra, porque eu consigo jogar, eu consigo editar vídeo, então ela tem uma tela muito maior. E hoje, o meu notebook, ele fica fixo dentro de casa. Então, não ia ter problema nenhum. Quando eu tô na rua, eu levo do máximo o celular, talvez um tablet. Então, assim, como é pra ficar fixa, eu, com certeza, pegaria essa máquina e não o Book 360. Mas, se eu estivesse fazendo algum curso, ou se eu estivesse trabalhando em alguma empresa, aí eu acho que eu cogitaria, sim, o Book 360. Primeiro, não só pela economia, mas pela versatilidade e também por ser uma máquina mais leve, mais tranquila de levar e também bem menos dinheiro investido. Então, é um risco menor quando você tá com uma máquina que é mais barata do que com uma máquina que custa duas, três vezes mais o preço. Então, se acontecer alguma coisa, a perda aqui é muito maior do que a perda com a máquina que tem um preço mais aí em conta, né? Então, é isso, gente. Eu acho que tudo depende do que você vai fazer com cada uma dessas máquinas. E, assim, pro meu uso, eu acho que essa máquina aqui pra ficar fixa e a outra seria o Book 360, se fosse pra realmente ficar com ela dentro de casa. Então, a questão pra mim, ela se define não somente pelo dinheiro, mas também pela finalidade da máquina. E é isso. De qualquer forma, gostei bastante das duas máquinas, acho que tem propostas bem distintas e tudo vai depender do que você precisa fazer, de fato, e quanto dinheiro você tem disponível pra essa compra. Mas, pra mim, essa aqui ainda é a campeã, mesmo sendo gigantona, assim, pro meu perfil, ela ia resolver muito mais o problema do que o Book 360, que acaba meio que se aproximando bastante do meu tablet, né? Que também já tem uma caneta, até uma caneta maior, mais confortável, que a Apple Pencil é mais confortável do que a caneta que vem no Galaxy S23 Ultra. Então, seria muito mais lógico continuar com o meu tablet e pegar uma máquina dessa do que pegar um Book 360. Mas, define dinheiro e a tua finalidade. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a minha opinião sobre o assunto, mas sempre vai depender do teu gosto e da tua necessidade, tá bom? Mas espero ter ajudado um pouquinho nessa escolha, apesar de que eu acho que elas não competem, né? Muita gente perguntou qual você gostou mais, mas eu não vejo elas como concorrentes. Mas, de qualquer forma, pela quantidade de coisas que eu consigo fazer, incluindo editar vídeo e jogar uns games mais pesados, eu fico com o Book 3 Ultra, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.